SW4 2016 modelo tubarão pessoal que trabalha com oficina aí do canal sabe todas as vezes que acontece algo raro algo não frequente algo não corriqueiro da oficina sempre acontece de duas vezes verdade sempre acontece de duas vezes muito bem essa SW4 aqui o óleo do motor rodou dezenove mil quilômetros vou repetir esse óleo do motor rodou dezenove mil quilômetros quase que inteirou duas trocas em uma judiô de filtro de óleo do próprio motor turbina enfim olha o Repsol 5w30 vamos conferir lá agora vocês vão ver esse óleo como que está deixa eu mostrar a etiqueta para vocês vamos lá deixa eu mostrar para vocês aqui olha só olha a quilometragem ali 126.820 certo muito bem olha o que nós temos aqui a etiqueta da águia e olha trocou com 107.071 no dia 8 do 10 de 2020 nós estamos em setembro de 2021 olha o motor estava com 117 ou melhor tava com 107 mil era para trocar com 117 certo tudo aqui ó agora vocês viram a caminhonete que veio fazer a troca falou você tem como olhar para a caminha aí a troca da deixa eu mostrar para vocês a partida da SW4 como é que é ó eu vou desligar o farol para que vocês possam ver olha lá vamos lá pressione bom a SW4 como é um carro mais refinado né mais educado não jogaram no Dimas que nem a Hilux tem a Hilux que joga água do Dimas quando dá a partida aqui do Paideu né Dimas olha lá moçada 126 mil 820 certo muito bem vamos ver como é que esse óleo se comportou vamos ver agora naquela Hilux de 17 mil quilômetros o motor tinha rodado 17 mil com óleo 1040 vamos ver agora agora como que a caminhonete se comportou o óleo 5w30 com 19 mil quilômetros então vamos lá vamos confere o comportamento do óleo Repsol rodando 19 mil quilômetros após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos fala o netão falamos direto da águia automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 bastidores da águia 4x4 o seu canal de caminhonete do YouTube sim o seu canal preferido o seu canal mais mais amado do YouTube olha a participação dos inscritos desse canal aí teve um sábado que o Dimas participou respondendo pergunta ô netão teve filha de escrita assistindo BDA rapaz teve a minha visita lá na Bardal olha sensacional teve um sábado esse sábado aqui ó esse sábado aqui clica nesse caso você vai ver o quanto que os inscritos participam beleza muito bem que é no vídeo sabadão a gente responde as melhores perguntas da semana então não perca mais tempo se inscreva nesse canal aí olha o que nós temos ali SW4 2016 como vocês viram na introdução do vídeo e aquela caminhonete rodou 19 mil quilômetros repetindo para ficar claro não errei a conta 19 mil quilômetros isso não pode acontecer você vai judiar principalmente do eixo da na turbina principalmente mas de qualquer maneira aconteceu alguns dias atrás não é mesmo com a Hilux que rodou 17 mil quilômetros e agora temos um SW4 com 17 com 19 mil quilômetros rodados lá na Hilux era óleo 15 1040 aqui é o 530 vamos acompanhar para gente ver como é que o óleo Repsol se comportou com 17 mil quilômetros com 17 mil quilômetros então vamos 19 o 530 rodou 19 mil quilômetros tá aqui o milionário se preparando já e olha lá ele vai limpar a vareta e vamos acompanhar o nível do que aqui que está esse óleo aí após 19 mil km é muita quilometragem com óleo e vira aqui milionário e virou do lado vira novamente o nível é aqui ou tá aqui no mínimo tá no mínimo né limpa de dor vamos dar uma olhada ali por sábado nesse caso aqui óleo 530 da Repsol com 19 mil quilômetros chegou no mínimo ainda tava no nível vai lá vira do lado olha aqui ó tá vendo entre aqui e aqui é nível certo é nível esse aqui é um motor mais moderno e consome óleo certo todo motor consome óleo mas esse aqui e sem falar que é um 530 mais fino vocês estão percebendo olha onde chegou aqui o óleo do motor bem no mínimo eu sempre explico para vocês que esse ponto e esse ponto são níveis do motor então se tiver nesse intervalo aqui ó e tá ok tá no nível chegou com 19 mil quilômetros no mínimo 19 quilômetros ainda chegar no nível certo não que ele não baixou a ponto de ficar fora do nível é de tirar o chapéu para um óleo sintético 530 é um óleo para tirar o chapéu beleza naquele óleo 1040 é um óleo mais grosso óbvio ele não chegou nem de baixar baixou um pouquinho naquele vídeo não é isso nesse aqui chegou no mínimo só que aqui andou dois mil mil quilômetros a mais e dois mil quilômetros a mais e faz muita diferença por quê porque quando você tá no final da vida útil do óleo a aditivação vai se perdendo vai queimando vai queimando vai queimando vai queimando nesse caso aqui ele andou dois mil além da conta dos 17 anteriores que já tava com os aditivos deteriorados ou seja esse esse o fato de chegar no mínimo pode ser muito mais relacionado com o fato dos dois mil quilômetros a mais do que com óleo em si a viscosidade do óleo mas de qualquer maneira eu tô satisfeito com o óleo é praticamente duas trocas que ele tá superando mil quilômetros para duas trocas seriam de 20 não é mesmo e o óleo ainda está no nível mínimo mas ainda está no nível certo né então eu acompanhar o milionário aqui removendo o óleo drenando o óleo do motor e a gente vai fazer para o cliente aqui uma como sempre né moçada aquele pente fino e aquele pente fino na na no uso da caminhonete no serviço e regulagem de freio engraxamento cardam aquela geral geral pela geral que você já conhece o que eu faço a caminhonete aqui já tem uns cinco anos mais ou menos não 2016 né tem uns três anos mais ou menos eu só sei que ela valorizou se eu não me engano valorizou do que preço que ele pagou o preço que avaliaram para ele valorizou 38 mil reais do que ele pagou e do que ele ofereceram para ele agora quem diria né que carro ia valorizar pois é as vantagens e se tem uma Toyota se bem que nesse período que estamos vivendo todos os carros estão valorizando não é mesmo olha esse w4 aí olha a gente que interessante vocês sabem que posição é essa posição Oscar goestu então vamos confundir o Henriqueinho que esse negócio de matemática aí na quilometragem 19 mil 17 mil ele vai ficar perdido beleza vamos tirar uma foto que aí pronto aí ele não assiste mais o vídeo que ele para de entender o vídeo que ele não sabe mais nem a conta que tava fazendo beleza vamos lá onde uma foto então e essa posição Oscar goestu é linda né gente olha só bandeira do Brasil caminete do elevador símbolo da Toyota o mascote da oficina a água a águia musculosa é bombada então não essa águia nossa é musculosa o ombro dela aí ó parruda águia parruda vai ser águia parruda que vocês acham é mesmo não temos um nome no mascote né águia parruda ficou legal parrudona falei que vocês acharam olha o milionário tá chegando ali com o nosso reservatório de drenagem de óleo e de óleo queimado aqui nesse elevador não tem aquela janela do fundo ali para a gente ver aquele óleo fica translúcido da mesa mas de qualquer maneira vamos tirar esse óleo e a gente avaliar o aspecto dele aqui e a gente já vê com vocês ó o filtro não vazou certo filtro não vazou olha então porque que vazaria porque com essa quilometragem acumula sujeira gente vai saturando o filtro que pode vazar pode várias coisas entendeu a agora eu entendi agora eu eu saquei o milionário fica meio delado aqui que ele já deu sinal cabeça que vai gorfar bom como eu disse para vocês não tem uma fonte de luz ali no óleo mas o óleo tá muito preto tá preto nossa tá preto demais hein e dá para perceber que esse óleo tá muito tempo aí dentro hein gente passou do normal você olha pelo pela como é que eu digo para vocês pela o aspecto do óleo mesmo tá meio um aspecto meio leitoso assim meio bem bem transmite mesmo que tá sujo mesmo dá para ver que tá sujo negócio aqui não tá brinquedo não olha aí rapaz é muito é muita quilometragem olha 19 mil quilômetros isso aí vai produzindo borra no motor vai comprometendo como eu disse a primeira a primeira a primeiro item que mais sofre aqui o primeiro não não primeiro mas o item que mais sofre sem dúvida nenhuma a turbina a turbina ali é muitos graus ali que suporta daquele daquela região ali ó então um óleo da 19 mil quilômetros ó como sempre falo para vocês a raio que essa travessa aí ó e aí não tem jeito vai sujar mesmo mas aí depois a gente limpa como eu falo problema nem sujar a travessa o problema de deixar a travessa suja eis o verdadeiro não tem problema beleza nossa vocês não estão tendo a sensação olfativa que eu tô aqui fazia tempo que eu não vi um óleo tão com o odor tão queimado assim nem aquela de 17 mil tava tão queimado o cheiro aqui nem aquela de 17 mil e nem aquela bom então é isso aí ó óleo foi de nada agora vou deixar escorrer bem ali até mesmo por causa de uma quilometragem como essa né vamos escorrer bem aí não é tão não sei a hora de fazer um fluxo a gente olha fluxo se você não fez o fluxo a vida inteira do carro é o conselho você não fazer tá eu não faz não faz isso não se você for fazer depois motor velho você vai correr difundir o motor que em seguida porque o fluxo vai soltar aquela sujeira tá dentro do motor ali nas galerias talvez não solte e é o que mais acontece ele não solte na hora que você tá usando o fluxo você coloca o fluxo da partida solta a sujeira uma parte da sujeira e você drena aquilo e põe o óleo no motor e vai rodar nisso que coloca o óleo novo aquela sujeira que amoleceu aquela borra ela vai descer e vai tupir o pescador vir isso acontecer várias vezes certo se você não usou desde de novo então não consegue usar um motor velho beleza vai trocando óleo de maneira mais frequente que é a melhor opção beleza não é tão mas tem vídeo de raios com fluxo aí tem mesmo esse vídeo aqui ó raios fazendo fluxo mas esse cliente faz fluxo nessa caminhete desde novo beleza desde nova ele faz o fluxo nela então é isso aí moçada óleo 5w30 repsol sintético rodou nesta sw4 preta 19 mil quilômetros como repito chegou no nível mínimo eu acho que mais uma vez e mais uma vez um laboratório real de qualidade do óleo repsol laboratório real não teria outra outro outra forma melhor de atestar qualidade de um lubrificante do que isso que vocês viram aqui por duas vezes seguidas né uma raios andou 17 essa andou 19 beleza atestou chegou no nível gente o óleo não baixou chegou no nível nível máximo e nível mínimo é nível ok o óleo andar ali naquele meio ali entre máximo e mínimo é nível o que não pode é baixar no mínimo aí tem algo errado como diz o amigo eu tenho algo errado que é muito mais aqui nota 10 selo de aprovação do netão show vamos continuar aí aproveita e se inscreve no canal olha que informação top aí olha que informação top para ficar por dentro de tudo isso sempre informado recebendo as notificações se inscreve no canal e ative o sininho vamos lá então e eis aí o mister rai lux ele é o mister sw4 também olha que beleza protocolo águia moçada e lavagem do filtro de do alojamento filtro de combustível filtro de ar lá vai do filtro de ar vocês acompanharam o milionário removendo o filtro de combustível lá lá tá indo lá para o lavador lá vamos lá para sala de justiça enquanto isso na sala de justiça para lavar o alojamento do filtro de ar beleza vamos fazer o seguinte vamos lá na sala de justiça para gente ver como é que esse filtro de combustível vai sair com 19 mil quilômetros a gente que é sala de justiça tá isso aqui são os restos mortais das revisões Beleza olha que beleza esse fremags Spice é só marca top né então vamos lá e olha o melhor atirando aqui e olha se 10 normal normal o cliente abastece num posto muito bom gente e olha aí 19 mil quilômetros ele só faz serviço aqui conosco e olha aí não não me lembro de trocar desse filtro no intervalo ó tem uma sujeira e olha lá olha a famosa terrinha lá no fundo tá vendo olha lá no fundo então vem na terrinha aí ó ó lá no cantinho ó dá um zoom nela ver aí milionário dá um zoom lá na terrinha ó olha ela aí e a terrinha que beleza então por incrível que pareça com 19.000 km o filtro de combustível tá top significa abastece e por de qualidade show de bola aí ele moçada menino chinês e então é isso aí olha o Repsol rodou 19.000 KMs 19.000 KMs e aproveitando em seja aqui a outra Hilux rodou 17.000 certo dois comentários me chamaram atenção o primeiro foi de uma pessoa lá que falou que a caminete andou a mais seis mil novecentos e cinquenta e e não meu jovem é isso mesmo ele andou a mais seis mil mas ele percorreu ele fez uma quilometragem de total de 17.000 eu não disse que ele rodou 17.000 a mais ele eu disse no vídeo que ele rodou 17.000 sem trocar o óleo é diferente a sua pergunta segundo o outro lá falou que não existe isso o invejoso que a mobil que é boa então tá outro que você acha agora aqui mais um caso do óleo Epsol andando quase 20.000 Km 9.000 Km a mais no SW4 e agora você ainda vai duvidar ainda não sei revisão da SW4 que rodou 19.000 Km com um o óleo do motor sem trocar peraí mil ó o milionário da nossa ferramenta style para trocar a pastilha de freio traseira aqui na dianteira você precisa trocar a coifa também não tem uma coisa furada aqui furada não começou a vazar não vou falar que tá furada coisa olha aí ó o vazamento ainda coisa ó ó tá vendo começou a vazar eu tô com só vazar porque tá furada né mas não tá aquela coisa assim tosa mas vamos fazer o seguinte no final do ano ele vai fazer uma revisão para viajar e aí a gente troca já essa coisa beleza olha que a minha pastilha sabe que chegar no ferro no limite olha aí mais um pouco estragava o disco então é isso aí ó a caminhonete rodou 19.000 Km com óleo sem trocar beleza ela não andou 19.000 Km a mais mas andou 19.000 Km sem trocar o óleo show e é isso aí SW4 sombramente preta rodou 19.000 Km com óleo do motor e olha essa dela aqui ó o quilômetro mais de hoje 126.820 e a etiqueta que estava lá para trocar a troca foi com 107 é para trocar com 117 tá trocando com 126 beleza não é que ela andou 19.000 Km a mais né isso ela rodou 19.000 Km como um todo vocês viram aí a qualidade do óleo repsol beleza mais uma vez atestando a qualidade do óleo repsol filtro de ar já mostrei vocês lavado óleo o fio de combustível vocês viram remoção dele ali para fazer a limpeza e agora para encerrar e a gente não tem mais outra maneira de encerrar os vídeos se não for ouvindo a melodia né vamos ouvir a melodia desse motor aqui 2.8 um gd da Hilux então vamos lá aceler aceler é um verdadeiro dinossauro tiranossauros rex certamente que sim como vocês viram aí olha o óleo repsol mostrando a sua qualidade e fala a mesma frase que eu disse naquele da Hilux de 17.000 Km isso também prova que este motor está muito bem obrigado sem nenhum vazamento sem nada né então mas no outro não tinha baixado como eu falei para vocês 2.000 Km a mais no óleo já está no fim da vida ou seja que já passou da vida útil dele é muito mais rigoroso muito mais severo o desgaste do que 2.000 Km com óleo novo ali beleza espero que vocês tenham entendido isso que eu disse uma das explicações por ter baixado aqui mas ainda estava no nível e não importa o que a oposição fale que é fazer propaganda de outra marca de óleo falando que tem experiência ou cara não não tem experiência porque a gente ia fazer isso gente a forjar com a etiqueta velha porque se você faz isso cara como eu sempre digo para vocês a nossa opinião sobre o mundo é uma confusão de caráter o que você fala que o mundo é você está falando na verdade eu sou assim entendeu quando você diz algo do mundo de forma pejorativa você está dizendo para o mundo eu sou assim aí eu acho que os outros também são o ser humano é assim show de bola gostou desse vídeo aí mais um vídeo sensacional com uma rai lux usando um óleo do motor repsol este repito é 5w30 do da rai lux ela 10w40 também vai daí alguma outra situação por ter baixado após esses 19.000 mas olha a sinfonia que tá esse motor você tá conseguindo ouvir sinfonia então é isso aí gostou desse vídeo gostou desse serviço aí deixa eu vir mais para fora aqui que eu tô escutando o rádio ligado esqueci de mais ligar o rádio em mas beleza que eu acho que para não pegar nenhuma música senão depois da da direita autoral cada musiquinha que aparece no fundo é muito chato com a direita autoral tem hora que apela e então moçada é isso aí show de bola beleza já se inscreveu no canal já deu like desse vídeo ó eu acabei de receber aqui que talvez talvez terá uma caravana do mato grosso para sebrae alto para automec 2021 em talvez terá uma caravana do sebrae em top em procura no canal e não aqui ó nesse vídeo aqui ó nesse card aqui ó a caravana que a gente fez na automec passado em 2019 dá uma olhada aí beleza a lá caminhonete tá saindo de vai sair ali do elevador agora então desta maneira chega ao fim mais um vídeo do bda o seu canal de caminhonetes classe a águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se deus quiser e aqui lhe abraço